Olá, boa noite, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência e já te convido, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, clica lá no sininho, nosso canal tá crescendo, tem muitas coisas lindas, trabalhos incríveis aqui da nossa querida Bete e nossos amigos, também tem outros programas, além desse programa aqui, Elevando a Frequência, então te convido a passear, conhecer e compartilhar também esses vídeos com outras pessoas, se você gostar e achar que pode ser contribuição. Hoje, eu voltando numa série de vídeos que eu tenho feito aqui sobre os nossos órgãos e as nossas emoções, as emoções que estão relacionadas aos nossos órgãos pela linhagem filosófica da medicina chinesa. Então, hoje, eu trouxe o nosso baço e o nosso estômago. O baço e o estômago são órgãos energéticos que estão representados pelo elemento terra na medicina chinesa. Terra, terra é a mãe, né? Terra é a nossa nutrição, né? Quem nos dá vida, quem nos nutre, quem nos acolhe, né? Então, já trazendo pra esse olhar como se fosse... A terra mesmo, a terra que a gente planta, onde a gente planta e que lá germina a semente e que traz o alimento pra gente, né? A gente pode olhar pra esses órgãos, pra esse elemento terra, né? Da medicina chinesa, fazendo a comparação das suas funções, né? A terra, pra nos dar um ótimo alimento de excelente qualidade, ela precisa ser fértil, né? Está bem preparada, tá adumbada. Se a terra tá frágil, seca, ressecada, ela não vai ter plantio, né? Não vai ter alimento, não vai ter como sustentar, né? O povo, a população, os animais, né? Se ao contrário, se ela também tá encharcada, tá úmida, tem um grande índice pluviométrico, muita chuva, alagado, ela vai ficar encharcada e também não vai ser próprio pra plantação. Tirando alguns exemplos, como aquelas áreas alagadas na China que tem plantação de arroz, alguns casos específicos, mas tu tem a sua medida exata, né? E pro baço, esses órgãos, o baço e o estômago, eles estão representados num círculo, como eu falei nos outros programas, né? Cada elemento, que a gente já falou do fígado, do elemento madeira, do coração, o elemento fogo, e vai seguindo o círculo. E agora, o baço, o elemento terra. Sendo que ele também é muito representado como o centro, o centro desse círculo, onde ele vai ser contribuição pra todos, todos os órgãos, né? Se não tem a nutrição, se não tem a terra, se não tem o apoio, não tem a base, os outros não vão ter como receber desse alimento. Porque a gente, a nossa, boa parte da nossa nutrição, da nossa energia vem da alimentação. Claro, nós recebemos energia através da respiração, enfim, mas a base é a nossa alimentação, né? Ainda funcionamos assim. Os animais, as próprias plantas, mesmo quem, os animais que consomem menos, ficam muito tempo, fazem alimentações esporádicas, hibernam ou acumulam durante muito tempo aquela alimentação, mesmo assim, elas vão precisar dessa nutrição, né? E é através da terra que a gente vai receber isso. A gente faz esse, traça esse paralelo com esses órgãos, porque é assim, ela é a provedora, ela é a mãe. E quando a terra tá desequilibrada, né? A gente fica como? Sem estrutura, sem equilíbrio, sem apoio. Então, começa a imaginar isso pelo viés emocional. Se você, a terra é a mãe. Se você não tem uma base, se você não tem esse apoio de mãe, que aí pode ser a mãe biológica, ou pode ser uma representação dessa mãe, né? Na própria infância, o acolhimento, o cuidado, o acompanhamento, a própria nutrição, né? A criança que não tem, que é privada de alimento, de nutriente, ela vai ficar como? Subnutrida, né? Emocionalmente, como é uma pessoa que não tem esse apoio, né? Quando era criança, a criança não tinha como ser acolhida, não tinha ninguém pra cuidar, não tinha ninguém pra prover por ela, já que ela ainda não é autossuficiente. Como é que vai crescer essa pessoa? Então, a gente fala aqui dessas emoções também, né? Da falta de nutrição emocional, desamparo, se sentir sem apego. Muitas pessoas não têm apego, né? Elas se sentem desconectadas da sua base, né? Porque a Terra é a base, é onde a gente vai ficar a raiz. Então, emocionalmente, quando a gente não tem esse apoio, esse suporte, a gente pode, a pessoa pode ter algumas questões mais na frente a serem trabalhadas, né? Sobre essa questão do suporte. Quando a gente, quando, por exemplo, desculpa, quando a gente, quando existe algum terremoto, né? Algo que abale a estrutura, isso causa o quê? Abalo, choque, trauma, né? Então, as pessoas perdem a sua base, perdem as suas casas, perdem o seu apoio, não é isso? Então, quando a gente, acontece alguma coisa na vida que abala a nossa estrutura, a pessoa passa por uma situação de choque, de realmente um abalo muito grande, ela também pode ficar desestruturada, depois não conseguir voltar à sua base, ao seu centro. Isso vai falar de uma pessoa que pode ter alguma deficiência nessa energia do baço, tá? Ou, como eu falei da outra vez, uma coisa pode levar à outra e essa outra coisa pode levar à primeira. Então, é um ciclo interligado, né? Ou você pode sofrer um abalo muito grande e alterar essa energia desse elemento, desses órgãos energéticos, e aí ter que trabalhar, porque vai gerar essa emoção, né? Vai ficar com esse desequilíbrio energético pra ser trabalhado. Ou você já tem uma deficiência nessa energia, nesse meridiano do baço, e você pode ser suscetível. Então, não precisa muito, às vezes, pra ficar se sentindo abalado, ou instável, ou sem conexão, ou sem apoio, como eu falei antes, né? Às vezes, a gente já vem de uma constituição, uma formação familiar, ou uma estrutura que já contribuiu ali pra que essa energia já começasse desde cedo a ser alterada. Então, podemos olhar por aí e ver, olha, pode ter algum desequilíbrio, claro, se a gente for tratar sobre esse ponto de vista, né? Da medicina chinesa ou não. Tem outras muitas formas de ver, a gente não faz uma confirmação só por um sintoma, só por uma emoção. Tem muitas formas, a gente avalia, faz uma anamnese grande, longa, né? Ver o pulso, as características dos meridianos no pulso, ver a língua, enfim. Tem face, fala, a expressão da pessoa corporal, a pessoa como um todo, ela diz um pouco do que ela é. A própria forma do corpo, uma pessoa que tem características muito de baço, né? Ela é mais larga, ela pode ter questões de tônus muscular, né? Tem uma questão maior de flacidez no sentido de, por exemplo, sabe aquele músculo que a pessoa malha, 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 malha Então, a pessoa não tonifica, difícil de tonificar, então pode ser uma pessoa que tem uma constituição mais tendendo pro baço. Então, a gente vai olhando a constituição da pessoa, não só por uma emoção, né? Mas a gente pode ter uma, as emoções são importantes, elas falam muito, né? De como tá se comportando ali aquele alimento. E ela pode ser daquela constituição ou não, mas pode até haver um desequilíbrio. Como eu falei, todos os órgãos interferem entre si. Um pode contribuir mais ou menos pra que o outro entre em equilíbrio, né? Esse um que vem antes, ele nutre o próximo. Se esse falta, vai faltar nutrição pra aquele que tá vindo ali, né? Que depende daquela nutrição. Ou vice-versa, aquele que tem energia em excesso, ele pode também fazer uma intervenção no próximo elemento, no próximo meridiano, que tá demais, que tá exacerbado. E aí a gente precisa equilibrar, nem tanto, nem tão pouco, né? Vamos pelo caminho do meio. E o baço, o elemento terra, ele fala muito dessa coisa do caminho do meio. Porque ele tá ali no centro, o baço, ele tem a função de distribuir, né? Então você pensa assim, sabe uma sequência de caminhõezinhos lá, uma fileira de caminhões pra distribuir, levar um monte de grão, né? Da plantação pra levar, pra ser processado, né? Que o estômago é que vai processar. Se algum daqueles caminhões para, toda fila vai ficar parada. Então ele é um centro, ele vai distribuir pra todos os meridians, pra todos os órgãos. A digestão, ela é comandada por esse meridiano, pelo baço, e ela começa da boca até o final do tubo digestivo, no ânus. Então, todo o processo, ele é comandado pelo baço. Então ele vai distribuir, vai trabalhar até a parte dos líquidos, que que leva pra lá, pra cá, que que bota mais, que que bota menos. Esse comando é dado por esse meridiano, né? Se há uma, pra essa transformação e esse transporte, é como se fosse um depósito, um celeiro, né? Pra ir distribuindo. Se isso tá enfraquecido, vai faltar em algum lugar, né? Ele vai cuidar desse transporte, vai cuidar dessa distribuição. Então, desde os meridianos todos que estão envolvidos, inclusive o intestino, né? Então é muito importante esse centro, esse centro energético ali, baço estômago estarem nutridos, saudáveis, pra que eles possam alimentar, né? Praticamente, literalmente, também o nosso, todos os outros meridianos do nosso corpo, tá? Então, o órgão, inclusive, que representa é a boca. Fala muito do paladar, né? O paladar é... Ele fala de você, como a pessoa tem um paladar saudável, Então, ela aprecia o alimento, ela não tem restrição, muitas restrições. A pessoa que tem... Ai, não gosta de comer, não tem o prazer, a comida não apetece, né? Pode ter algum componente aí dessa energia do baço. Porque vai falar... O baço fala disso, né? Você precisa ter um interesse, né? Se sentir bem com a comida. E a saliva, né? A saliva é imprescindível. Ela que vai digerir muitas enzimas ali na saliva, que vão digerir vários grãos, vários alimentos. A digestão começa na boca, né? Próprios lábios, os lábios estão brilhantes, úmidos. Isso tem a ver diretamente com o nosso baço, né? E o sabor é doce. Mas ele não é o doce do açúcar, do leite condensado, né? É o sabor das raízes. O sabor do arroz, do milho, dos grãos. Principalmente... Tem uma coisa que é muito legal, é do leite. Leite de peito, né? A nutrição. Então, a criança... A mãe vai nutrir a criança, né? E a criança precisa daquela nutrição, daquele doce. Daquele alimento, de todos aqueles nutrientes. De forma equilibrada, né? Então, voltando àquela... Aquela... Aquela... Olhar, né? Pra terra. Como a mãe que nutre, né? Que nos dá a vida, que nos dá o alimento. Tem um filme... É um desenho animado bem bonito da Disney. É... Pachamama. E eles... Eles fazem esse ritual, né? Vem dos Incas. Eles... Eles entregam a terra. Parte do que eles plantaram. Do que a terra deu pra eles, eles devolvem, né? Então, aquele dar e receber, né? Como gratidão, como reconhecimento, né? Dessa mãe que... Tão generosa, que nos dá. Então, eles retornam, fazem esse ritual. Então, o desenho passa... É um pouco... É um pouco não. Totalmente falando sobre isso. É bem bonito. Bem bonito. Vale a pena quem tiver a oportunidade de assistir. Que fala dessa... Dessa troca, né? Ela me dá. E eu entrego também. Eu devolvi. Ela vai estar sempre me nutrindo. E eu vou nutrindo a terra. Então, o cuidado que nós também podemos olhar pra questão do... Do meio ambiente. Cuidar do nosso planeta. Cuidar da terra como a nossa mãe, né? Que nos nutre. Cuidar da qualidade dos nossos alimentos. A gente... O que a gente tá fazendo com as nossas lavouras. Com a qualidade dos nossos alimentos. Que a gente tá permitindo que... Que sejam processados. Como eles são plantados. Como eles são cuidados. E o que a gente tá ingerindo também, né? Então, isso fala muito do nosso papel também aqui na terra. Como filhos dessa terra. Falando dessa coisa do sabor. Todo o excesso, né? Enfraquece. Então, pessoas que comem muito doce. Tem muita tendência a querer muito doce. E isso é muito interessante. Porque a pessoa que tem uma constituição mais... Tendendo a ser bássula dessa constituição da terra. Já tem essa... Já vem desde criança. Criança que gosta de doce. Que gosta de coisas doces. Enfim. Pode ser ou não ser gordinha. Ou mais tendência a ser gordinha. Mas o doce... Muito doce... Enfraquece a energia do baço. Né? Então, já deixo aqui uma dica. Se você quer... Tonificar o seu baço. Uma das coisas que é muito interessante que a gente pode fazer é comer raízes. Inhame. Principalmente inhame. Aipim. Que não são muito doces, né? Fazer uma sopinha de inhame. E comer um pedacinho de inhame todo dia. Um pedacinho de aipim. Ele vai nutrir o seu baço. Né? Então, o baço. Ele é... Ele tem essa coisa de controlar os líquidos também. É... Se você não... Esse transporte dos líquidos para os órgãos da digestão e tudo. Se falha esse transporte dos líquidos. Você pode acumular e ter edema. Então, pessoas que têm tendência a ter edema. É... As pernas, inchadas. Enfim, edema até no corpo todo. É... Tem alguma constituição baço aí. Ou tem alguma falha nessa energia do baço que não está transportando essa água, essa umidade para o lugar certo. Né? O baço não gosta de umidade. O estômago já gosta. Ele usa o calor, né? Para digerir. E ele gosta. O... Já o baço não. Então, se fica muito líquido, não drena isso. Não vai para o lugar certo. Não transporta. Vai acumular. Vai acumular. Então, vai ter essa coisa do edema. Então, às vezes a pessoa que já tem aquele edema nas pernas e o co-aperta... Dá uma apertadinha, ela já tem... Fica aquela marquinha. Tem ali uma... Alguma coisa do baço para ser cuidada. Da energia do baço. Né? É... E do sangue nos vasos. Controla o sangue nos vasos. Então, se a pessoa tem tendência à hemorragia... Não aquela hemorragia que jorra sangue. Mas aquela hemorragia ali lenta, aos poucos. Ou então, fragilidade carpilar. A pessoa que bate na hora tá com mancha roxa, né? Isso é a dificuldade do baço que ele tá tendo de controlar o sangue nos vasos. Então, tem que ver essa energia do baço que pode estar desequilibrado. Então, a gente vai olhando essas características também. Não tem a ver só com emoção. Mas tem. Porque tudo tem a ver com emoção, né? Se a gente... Como é que você fica se você tá inchada? Né? Imagina. Sente. Todo mundo já ficou inchado aqui. As mulheres. Na TPM. Ficam inchadas. Precisa haver uma liberação de sangue, né? Pelos vasos. Pra fazer o fluxo. Então, todo mês tem um desequilíbrio fisiológico do baço. Mas isso vai e volta. É fisiológico, né? Mas tem pessoas que ficam muito inchadas, tem muito desconforto, sentem dor, ficam mal-humoradas. Enfim, irritabilidade. Várias coisas ali acontecem. Porque saiu um pouco do limite. Não é uma coisa normal, né? A gente fala... Ah, mas é normal sentir isso. É normal sentir... Não, não é. Você pode ter um leve inchaçozinho e tudo, mas não é normal ficar com muito inchaço, com muito edema. O normal é uma coisa, um parâmetro individual, tá? Mas o desconforto nunca é normal. Desconforto não é normal pra ninguém. Mesmo que a pessoa... Eu nasci assim. Ah, com desconforto? É. Então, vamos ver. Porque desconforto não é normal. Não é pra ter desconforto. Tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Tá? Ah, eu nasci com esse desconforto. Então, tá na hora de viver. Né? A vida é pra ser leve. A gente vê que pra viver bem e o desconforto não faz parte da normalidade. E esses órgãos, quando eles estão em desequilíbrio, eles... A gente pode sentir desconforto. Mas aí é uma questão de também ir lá ver, cuidar e equilibrar. Né? Enfim. É... Quando a gente fala de baço, a gente fala de preocupação. A gente fala de pensamento obsessivo, excessivo. A gente fala de pensamento empobrecido, né? Você... Aquela qualidade, se você não consegue ir adiante. Você tem dificuldade de concentração e dificuldade de memorizar as coisas. E também pensamentos compulsivos, obsessivos. Então, ou uns são poucos, né? Ou os extremos, né? Ou pouco ou demais. Então, quem nunca ficou com preocupação? Pensamento é aquela mente que não para de rodar uma coisa ali e não para de pensar naquilo. E passa a noite, fica com insônia. E a mente rodando, 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 rodando. Não é isso? Todo mundo já teve isso. Agora, as pessoas que têm isso como padrão, vai olhar. Que isso é uma questão ali que, inclusive, enfraquece o meridiano, né? O órgão baço ali, energético. Então, enfraquecendo o baço, você vai ter mais disso, né? Você vai ter também sintomas físicos relacionados a, digamos, a pessoa que... Desculpa, gente. A minha tosse ainda não ficou boa. Tô quase, tô quase. Tô caprichando aqui nos meus xaropinhos. Sabe aquele... Aquela... Aquela pessoa que fica ali. O pensamento, pensamento, pensamento obsessivo. Ela não larga daquilo. Ela vai enfraquecendo esse órgão. E aí... Sabe quando a pessoa tem, às vezes, dor de barriga? Tem diarreia? Ou ela fica ali... Ou ela vai ficando muito cansada? Muito prostrada? Isso é o que... Aquela pessoa que tá... Com aquele pensamento obsessivo. Ela não larga daquilo. Aquilo tá enfraquecendo o baço. Então, o baço, ele controla. Ele... Ele distribui. Mas perde... Ele fala do tônus. Então, se você tem perdas... Você tá falando do baço enfraquecido. Porque a terra não é... Ela não é abundante. Ela não te dá. E você recebe. É uma troca. Não tem perda. É um ciclo. Você dá e recebe. Você dá. A gente fala da abundância da terra. Que é uma coisa que a gente... Tá aí já pra gente aprender, né? Se conectar com a abundância da terra. Ser essa abundância. Se conectar com isso que nós somos. Então, se a gente começa a ter perdas. Tem alguma coisa ali do elemento baço que tá falhando. E a gente pode ter isso. Diarreia. Pode ter... A energia do baço, ela é descendente. Então, vai aquele tema. Vai ficando com as pernas pesadas. Vai ficando com o corpo pesado. Vai se sentindo muito cansado. Muito prostrado. E às vezes é uma emoção que tá gerando o desequilíbrio do órgão, né? Uma coisa leva a outra, tá? Uma coisa vai gerando a outra. E vai uma bola de neve. Uma bola de neve. Vai uma coisa gera outra. Uma coisa gera outra. E vai uma bola de neve. E depois chega uma hora que realmente se a gente não cuidar, vem outras coisas acontecendo. Porque a gente vai enfraquecer também os outros órgãos, os outros sistemas, né? Tem até uma frase do Voltaire que é assim... É... Loucura é... É... Deixa eu ver se eu lembro. Esqueci agora. Loucura é... É... É não... É pensar em muitas coisas muito rápido. Ou... Ou só em uma coisa com exclusividade. É isso. Loucura é pensar em muitas coisas muito rápido. Que é aquele negócio, né? Pensa aqui... Não sei o que... Uma preocupação... Isso aqui é uma mente acelerada que pensa em tudo. Ou então ficar exclusivamente pensando naquilo. A pessoa obsessiva. Isso fala da energia do basso. Tá? Dessa obsessividade. É... Da compulsão ali pela... Por alguma coisa específica. Também fala disso. É... A própria compulsão alimentar tem a ver com o basso. Como se... A pessoa tem tanta carência, né? Ela sente tanta carência que agora chega um momento que ela quer pegar de volta. Então ela vai acumular. Pode ser não só comida. Mas tem pessoas que acumulam muitas outras coisas. É uma compensação, digamos assim, né? Emocional, inconsciente muitas vezes. Porque a pessoa precisa acumular uma coisa que ela sentiu falta lá na infância. Uma emoção, uma emoção, uma relação ali. Tá bom? É... Sabe quando a pessoa é insatisfeita? Uma insatisfação crônica? Não fica satisfeita. É... Com comida, às vezes a pessoa come, come, come e nunca fica satisfeita. Com emoções, né? Com as coisas. Às vezes a pessoa compulsiva, que compra, é... Acumula, tem... Nas relações, né? Você pode tratar bem, você pode cuidar, você pode dar carinho, você pode dar presente. Nunca tá suficiente, né? Então é uma carência muito grande que a pessoa tem. Uma insatisfação que a pessoa tem. E ela vai tá ali manifestando aquilo. Então uma pessoa que quando equilibra esse órgão, né? Essa aí, o meridiano, ela fica mais centrada. Centrada mesmo. Centrada é a palavra do elemento terra. O centro. É a base. Então ela se estabiliza. Ela sabe que não precisa ficar procurando fora aquele desespero. Aquela coisa como se fosse faltar. Não vai faltar. Né? Mas ela tem uma situação de falta. Porque já teve uma falta. Né? Então, essa falta que aconteceu lá, né? Faltou. E aí agora a pessoa tem dificuldade de ou dar e receber. Ou dar ou receber. Né? Tem gente que guarda, guarda, guarda. Não quer dar. Fica ali. Também não recebe. E tem gente que dá demais. Né? Porque ah, não quero que falte pro outro. Então, faltou pra mim, eu vou dar tudo pro outro. Então, o dar demais. Querer receber demais. Tá? A pessoa que só quer receber, receber, receber infinitamente. Ela acha que nunca tá bom. E passa por... Como é que eu vou dizer a palavra? Ingrata. Nunca tá satisfeita. Ela nunca é grata. Ela sempre quer mais. É... Tem essa... 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 Esse desequilíbrio, né? Do centro. Né? Não se conecta ali com a abundância. Né? Com... Esse fluxo de dar e receber da terra. Né? Se você vai num jardim, numa floresta. Você vai até lá. Elas tão lá. Quem molha é a chuva. E você passa as estações. Vem no verão. Vem a primavera. Vem o inverno. Vem o outono. E todas as... As estações. As coisas acontecem. Vem as flores. Caem as folhas. Fica sem folha. Volta as folhas. Tem bichinho. Não tem bichinho. E tá lá. E tá lá. Funcionando. Né? A terra dá. A terra dá. Às vezes vai ter menos. Às vezes vai ter mais seco. Vai tá mais... Mais úmido. E a gente não... A gente ainda como ser humano. Ainda não aprendeu a se conectar com essa... Com esse fluxo, né? Da... Da vida. E... E... Então a gente... Se recente... Se recente muito... Nesses momentos... Então... Mas esse é um outro aprendizado. Uma outra conversa. Mas enfim... Então essas emoções... Ficam ali muito desequilibradas. E a gente vai... É... Pode trabalhar... Inclusive... É... Na medicina chinesa... Essas emoções. Não só as questões físicas. Mas principalmente as emoções. Né? E aí vai trabalhar... Também a questão da memória. A questão da... Da... Do pensamento obsessivo. Uma coisa que... Que é... Essa coisa da memória. Usa... É... Muito estudo. Né? A pessoa tem ali... Se concentra. Estudo. Ok. Mas a pessoa às vezes precisa ficar... Meses estudando. Horas. E fim. Isso também... É... Debilita a energia do baço. Né? Porque é excesso de concentração. Né? A pessoa fica muito cansada. Vai ficando esgotada. E aí... Sabe quando a gente... A pessoa não está rendendo mais. Não lembra de mais nada. Enfim. Precisa de pausas. Né? Precisa de nutrição. Arejar a cabeça. Fazer outra coisa. Então existem... Né? Esquemas. As pessoas já conhecem. Para que possa... Para produzir... Ter produtividade até no próprio estudo. No próprio trabalho intelectual. Para não... Para não fazer... Para fazer sentido, né? Para você poder aproveitar aquele esforço que está fazendo. Então daqui a pouco você começa a perder. Né? Começa a ter perda. É... O equilíbrio é você cuidar de você. Né? Você cuidar de si mesmo. É... Não é só cuidar do outro. Né? Dar para o outro. Tudo. Ou só querer receber. Né? Como é uma troca. Então o equilíbrio é você cuidar de si. E a partir daí... Você também tem a generosidade. Você também tem o equilíbrio de... Você sente confortável. Você aceita. Né? Então você também pode entregar. Né? Quem não tem... Essa coisa de... De compreender. De ter compreensão. De ter apoio. Quem não teve... Não vai dar... A gente só dá o que a gente tem. Né? Se você nunca teve... Você não vai poder dar isso. Então você é uma pessoa que às vezes não sabe apoiar o outro. Não tem essa aquela empatia. Não... Não sabe compartilhar. Não sabe dar. Porque ela não aprendeu. Ela foi excluída. Ou então... Apreendeu. Então eu vou fazer... Vou dar tudo para os outros. Né? Então tem esse viés emocional que a gente pode olhar também. Para equilibrar. Né? Pessoas que rejeitam ajuda. Não aceitam ajuda de jeito nenhum. Ela pode ficar ali ferradinha. Mas ela não... Ela não... Não consegue receber. Né? Não consegue... Achar que merece. Ou tem uma certa... Uma certa... É... Como é que eu vou dizer? É... Uma tristeza. Uma... Um ressentimento. Né? Um ressentimento. E ela fica ali. As pessoas que tem uma... Essa constituição também. Do alimento básico. Então... Que tem... É... Algum desequilíbrio. É... É... Podem sentir... Tem muita sensibilidade à umidade. Lugares com muita umidade. Então elas ficam... Se sentem mais pesadas. Peso nas pernas. Dor nas costas. Da articulações. Quando chove. Aquela época que fica muito chuvosa. Muito úmida. Então essas pessoas se ressentem mais no próprio corpo. Dor de cabeça. É... Dor na articulação. Então isso também é uma característica do... 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 Dema, né? É... Inchaço. E... É... É... O que que você sente? Né? Quando você tá sentindo assim... Inchada demais. Né? Aquela dor. O que que você sente? Então é esse olhar. É... Uma outra coisa também é comer pra preencher o vazio. Né? O mediano do... Do baço do estômago. O estômago vai... Ali é o... O estômago é como se fosse uma... Uma betoneira. Sabe? Você bota ali o cimento. Bota areia. Bota pedra. E você vai fazer o concreto. Você precisa de... Coisas de boa qualidade. Né? Aquela... Aquela betoneira vai... Processar. Vai... Amassar. Virar. Não é qualquer pessoa que sabe mexer uma betoneira. Né? Tem um cara ali. Que ele... Ele sabe a quantidade certinha. De água que bota. Ele mexe. Ele sabe quando tá pronto. Então isso não é uma... Coisa específica. A pessoa sabe mexer. Igual um bolo. Né? É só jogar... Os ingredientes lá dentro e bater de qualquer jeito. Fica bom. Pode ficar. Mas pode não ficar. Né? Então tem... Quem tem aqui essa... Essa bilhadinha ali. Botar os ingredientes e fazer aquilo dar certo. Né? É o estalão. Né? E aí esse centro. Né? Se ele tá vazio. Se ele não tá nutrido. Né? E aí fisicamente ou emocionalmente. Às vezes as pessoas precisam comer. Pra poder encher. Esse centro que tá vazio. Como um oco na barriga. Né? O meu meio tá oco. Então a pessoa come, 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 come. E come pra... É... Encobrir um vazio. Que não é físico. Né? Tá com fome. Come. Ok. Acabou. Mas é um vazio emocional. Né? Então... Essa é uma característica muito interessante que a gente pode olhar também. Do alimento baço. Pra... Que tem a ver com o que essa coisa do alimento, do doce, né? Do conforto. Do doce tão gostoso. É, né? A calma e tudo. Mas em excesso, né? Vai ter essa... Essa... Essa serba também, né? Tanto que fala que dá açúcar pra criança à noite. É um perigo. Porque ela fica acelerada. Então não é... São essas coisas que a gente... Da vida moderna, né? Que a gente... Ah, um docinho pra calmar. Não é. O contrário às vezes. O doce vem da fruta. Vem da alimentação. Da raiz. Dos grãos. Do milho. Então tem muitos alimentos que são doces. A gente não tá acostumado mais. Porque a gente precisa colocar açúcar em tudo, né? Então também tem essa coisa que enfraquece o baço. A própria alimentação. Dependendo de como for. Também vai enfraquecer esse elemento, né? Então a pessoa que tem um baço mais fortalecido. Ela é mais firme no propósito dela. Ela vai ali. Ela sabe o que ela quer. Ela vai ali. Ela é determinada. Ela organiza. E vai. E ela trabalha ali. Diz, vai pra cá. Bota pra lá. Não sei o que. Distribui. A organiza. E faz aquilo fluir. Né? Então essa é uma... Uma pessoa com o baço equilibrado. Né? Então quando a pessoa tá equilibrada, ela se sente bem. Ela se sente nutrida. Ela não fica com aquela questão de tá faltando alguma coisa. Eu tô... Ela se sente estável. Se sente centrada. Né? Ela tem base. Raiz. Tá ali. Tem a base dela. Tá firme. Né? Ela não se sente faltando. Tá faltando alguma coisa. Ai, mas vai faltar. Ai... Uma ansiedade. Uma preocupação. Não vai. Ela tá centrada. Ela tem clareza mental. Ela se sente compreendida. E ela compreende também. Né? Porque ela... Ah, isso aqui tá... Ah, não foi legal. Tá... Entendi. Ok. Compreendo. Então ela volta pro seu centro. Voltar pro centro é uma característica do baço. Quanto tempo você demora pra voltar pro seu centro? Né? A gente pode sair ali, dar uma voada, dar uma... E voltar. Quanto tempo a gente demora? A gente vai também dizer um pouco do que a gente tá... De como a gente tá ou não desequilibrado. Né? E aí tem... A gente pode fazer até umas perguntas, né? Assim... É... O que vai me dar o que eu preciso? Será que alguém precisa me dar alguma coisa? Que eu tô precisando de alguma coisa? Qual é a minha carência? Né? Quem é que vai me nutrir? Né? É... É... Como que eu posso ser nutrido? Como que eu posso conseguir o que eu quero? Né? Desse mundo? É... Como se tivesse realmente uma falta. A pessoa sente que tá faltando alguma coisa. O que o mundo deve a ela? Ou alguém? Uma sensação de falta. Né? Então, isso fala muito dessa energia. É... Como eu posso me sentir pertencendo? Porque a base e a estrutura você pertence. Você tá ali. Então, se você... Essa base, essa conexão, né? Ali firme. Você se sente sem estrutura. Sem pertencer. Né? É... É... E quem me compreende? Né? Se você não foi acolhido. Se você não teve compreensão. Se você não teve um cuidado. Se você não foi nutrido emocionalmente. Você pode achar que... É... Tá faltando isso. E nas nossas relações. Isso não precisa servir só da mãe, né? Às vezes, são de todas as relações. Isso pode ser relações já em relação ao trabalho. Pessoas, amigas. Relacionamentos amorosos. Filho, pai. A gente acaba escolhendo, né? Pessoas que vão fazer esse papel. Né? Que ficou faltando em algum lugar lá no início, de nutrição. É... Muito dessa conexão. É... Bem lá no início da nossa vida. Né? Da criança. Da nutrição. Da mãe. Então... É... Essa... Essa dica que eu dei, assim, de... De como... É... Equilibrar. Nutrir o seu barço. Ela é importante. Principalmente pros sintomas... É... Esses sintomas físicos, né? De sentir muito inchado, enfim. E até pra ter... É... Se sentir centrado. Se sentir... Sentir que tá faltando... Se diminuir essa sensação de falta. Esse oco. É... Comer um pouquinho de raiz. Né? Uma sopinha de inhame. Um pedacinho de inhame cozido. Ou de aipim. É... Todo dia. Pode ser até no café da manhã. Muito legal. Muito legal. É a raiz. É a base sólida ali. É o que te conecta, né? Com a terra. É ao longo do tempo. Sim. Depois de um mês. Um mês e pouquinho. Você vai ver muita diferença. Quem tem essa... Essa sensação de que tá faltando coisa. De que tá faltando uma base. Que tá faltando... É... Um centro, né? Um conforto, um apoio emocionalmente falando, né? E fisicamente a gente cuida muito também dessa coisa da umidade, do inchaço, do peso. O peso nas pernas é muito baixo. Tá bom? Então, eu vou... Eu vou deixar aqui agora. Eu vou fazer uma conexão. Vou botar uma musiquinha. Pra gente fazer uma conexão pra equilibrar energeticamente esse meridiano. Do base, do estômago. Do base, do estômago. Eu vou te convidar agora... A dar uma breve pausa. Fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos. Imagine agora... No meio do seu abdômen... Uma luz... Amarela. Um círculo amarelo. Radiante como um sol. Desse círculo amarelo... Desse círculo amarelo... Sai... Um feixe de luz... Descendo... Pelas suas pernas... Indo em direção aos seus pés... E saindo da sola dos seus pés... Passando pelas camadas da terra... Como se fossem raízes... Se espalhando... Raízes... Dessa cor brilhante... Que vão encontrando a terra... Vão se espalhando... E ao mesmo tempo se aprofundando... Até chegar ao núcleo da terra... Ao núcleo cristalino... Dando um grande abraço da terra... No seu centro... Sinta esse abraço... Amoroso... Perceba... O amor e o carinho com que... Você abraça e é recebido... Pela terra... Recebe também esse amor... E esse amor... Essa nutrição... Que você começa a receber... Da terra... Vai retornando pra você... Nessas suas raízes... Voltando pra você... Com uma cor ainda mais dourada... Uma cor bem dourada... Laranjada... Cobre... Subindo... Subindo... Pelas suas raízes... Até tocar os seus pés... E voltando... Voltando... Até chegar ao seu centro... De luz... De onde saiu... Essa energia... Esse seu centro agora... Energético... Começa a irradiar dessa luz... Pra todo o seu corpo... Você pode imaginar... Filetes de luz... Irradiando pra todos os lugares... Pra cima... Subindo... Em direção de seus braços... Preenchendo até suas costas... A parte de trás das suas escápulas... E dos seus ombros... A parte da frente... Das costelas... Pode subir... Envolver toda a sua cabeça... Preencher você... Também... Vai pras suas pernas... Pros seus pés... Você pode imaginar... As suas veias... Sendo iluminadas por essa cor... Os seus ossos... Todos os seus órgãos internos... Você radiante... Preenchida pela nutrição... Pelo amor... Da nossa querida terra... Que essa energia... Maternal... Amorosa... Nos libere de toda a carência... De toda a sensação de falta... De dependência... Que nos centralize... Que nos centralize... No nosso eu verdadeiro... Lembrando da minha conexão maior... Com quem eu realmente sou... Da minha força... Da minha sabedoria... Da minha clareza... Da minha paz... Que eu posso estar nutrida... Que todos os meus... Vazios existenciais... Sejam preenchidos por esse amor... Por essa luz... Que essa energia me leve... Ao meu caminho... Do centro... Do meu centro... Faça uma respiração... Pode ir voltando... Gratidão... Por vocês estarem aqui... Deixem... Podem deixar... Quem quiser... Uma pergunta... Quem quiser... Sugerir... Algum tema... Pode deixar aqui... Eu vou ter um prazer imenso... Me responder... Agradeço a todos vocês que estão aqui... E todos os que ainda vão assistir esse programa... Trazendo mais consciência... De quem nós somos... De como nós podemos... Lidar... No dia a dia... Com as nossas emoções... Nos reconhecendo... Aprendendo... Quem nós somos... E assim... Nos amando... Mais... E mais... Quando a gente se conhece... A gente se ama... A gente pode... Se nutrir... A gente pode... Se dar a mão... Se dar um abraço... Se cuidar... Fazer esse papel... Na terra... É nosso... É nosso papel... Cuidar de nós mesmos... Com todo o amor... Então vamos fazer isso... Da forma mais linda... Com bastante consciência... Sabedoria... Contem comigo... Um grande beijo... E até o próximo programa... Tchau, tchau...